Estamos de música, né? E agora, vamos aí, Estrela de Ouro, com o meu amigo Zé Mauro e Ostaquim, o meu piloto de avião. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que estás sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela, pra dar-me as tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela, e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deus é da minha sina, minha estrela de ouro. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela, pra dar-me as tristes notícias com seu açoite. Dizer que por não estar abraçado por ela, eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela, e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, Deus é da minha sina, minha estrela de ouro.